Um país pequeno, em extensão territorial e em número de habitantes, o Qatar é considerado o país mais rico do mundo. A sede da Copa do Mundo de 2022 tem pouca relação ou tradição no futebol. O Qatar ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo em meio a um cenário conturbado de denúncias e acusações de corrupção. O Qatar foi acusado de pagar a FIFA para sediar o torneio. Como sabemos, o país sede da Copa não participa de eliminatórias. Desta forma temos a pergunta, como vem a seleção Qatar estreante nessa edição? Como já de costume, já peço seu like e sua inscrição aqui no Desarpe Central. Dito isso, vamos ao vídeo. Estreante em Copa, a seleção do Qatar jogou sua primeira partida oficial em 27 de março de 1970, quanto o anfitrião Bahrein, perdendo por 2x1 quando Mubarak Farage marcou o único gol do Qatar. Logo depois, o Qatar estreava entre os quatro nações fundadoras para disputar o torneio Bienal da Copa do Golfo. A seleção nacional jogou sua primeira partida de qualificação para a Copa do Mundo da FIFA em 1977. A estreia do Qatar na Copa da Ásia aconteceu em 1980. A seleção do Qatar, em um âmbito competitivo, atingiu seu auge na década de 1990, quando a equipe perdeu duas eliminatórias da Copa do Mundo nas fases finais. Atualmente a seleção do Qatar é a 49ª na posição do ranking da FIFA. Enquanto o Qatar continua a rebater críticas sobre corrupção com a escolha do país para a Copa de 2022, além de problemas de violação de direitos humanos em relação aos trabalhadores, migrantes e à comunidade LGBTQ+, eles trabalharam na criação de uma equipe que pudesse competir, e eles realizaram esse sonho. O Qatar venceu a Copa da Ásia pela primeira vez em 2019, derrotando a Coreia do Sul e o Japão no caminho. Segundo a comunidade internacional, o Qatar desfrutou de benefícios que podem não estar disponíveis para outros anfitriões de Copa do Mundo, que não são considerados de elite. Eles foram convidados a participar da qualificação da UEL, como time fantasma no grupo da República da Irlanda, jogando com cada adversário, mas não listado na tabela. Eles jogaram na Copa América de 2019, isso meses depois que a Companhia Aérea Estatal do Qatar, a famosa Qatar Airways, foi nomeada como a grande patrocinadora da Comembol. Eles competiram na Copa Ouro de 2021, chegando às semifinais, e a CONCACAF também contratou a Qatar Airways como a principal patrocinadora. Antes de dar continuidade, deixa eu falar uma boa para você que quer começar a ganhar dinheiro com camisas de futebol. O método FUTPRO 2.0 é o método exclusivo que contém todas as informações necessárias e fornecedores validados, para que em menos de dois dias, qualquer pessoa consiga fazer sua importação esportiva. Então não perca tempo e conheça este método. Acesse o link na descrição. Nos últimos anos, o Qatar embarcou em uma programação de naturalização em massa que pode ser dividido em duas partes. Onde o primeiro vieram as importações readmade, jogadores atraídos para o Qatar e Star League, por grandes salários que ficaram por tempo suficiente para se tornarem elegíveis para a seleção nacional. Sebastián Soria, nascido no Uruguai, Rodrigo Tabata e Luiz Júnior, Brasil, Karim Boadjaf, França e Rorô, Portugal. Agora esse padrão mudou. A nomeação de treinador Sanches foi ostensivamente para supervisionar uma geração de jogadores que tornaram parte da Aspire Academy, fundada em 2004 com o objetivo de explorar e ajudar a desenvolver atletas do Qatar, além de fornecer educação secundária em uma idade mais jovem e, portanto, naturalizados muito mais cedo em suas carreiras do que na safra anterior. Chamado de forma arbitrária de projeto Futebol Dreams, a Sparty contribuiu com uma academia satélite no Senegal para buscar jovens jogadores africanos e fez scout extensivamente na Ásia e na América Latina. O Qatar parece ser um grande azarão no torneio em casa, afinal é a primeira participação em Copa em toda a história, mas é improvável que a maioria dos torcedores conheça tanto jogadores quanto treinador. Os goleiros devem ficar entre Saad Acheb, Fahad Bakker e Machal Bassan. A defesa central deve ser boa além de Kouki e Tarek Salman. Outras opções na seleção do Qatar para a Copa são Jessen Gabi, Abdus Salah e Mohamed Al-Bayat. Na lateral direita, o português naturalizado Pedro Miguel deverá garantir sua vaga como titular, como Sab Koude defendendo a posição. Abdel Karim Hassan provavelmente será a primeira escolha na lateral esquerda, enquanto o Romano Ahmed, de 23 anos na Copa, provavelmente terá que sentar no banco. Para o meio campo, basicamente não há alternativa. A Karim Boudiaf e Abdusazit Radem. Ambos já disputaram mais de 70 partidas internacionais pela seleção no Qatar. Abdula Maref e Ahmed Dosadet e Ahmed Fatih devem viajar como reservas. Abdula, Abdus Salah e Yusuf Abdurissag estão prontos para o meio campo ofensivo. Este último também pode atuar como ala. No geral, o meio campo e os goleiros são a parte mais fracas da equipe do Qatar. A ofensiva é a parte mais forte da seleção no Qatar. O ala esquerdo Akran Afif é indiscutivelmente o melhor jogador da equipe. No lateral direito, o recordista do país é o capitão do Qatar, Hassan Awaidouz, que disputa mais de 130 partidas internacionais. No ataque, o atacante Al-Muez Ali tem sua vaga como titular do Qatar. Com certeza vamos ver os três jogadores se não houver imprevistos. Estamos chegando ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe seu like, se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no Desarme Central. E até o próximo vídeo.